Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida eterna eu te dou Pois então o pecador considera esse amor Vê Jesus que na cruz expirou Vê, vê, viverás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida em mim acharás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Sangue seu derramado Ele tem Paga está nossa falta, não haja temor Por olhar pecador vida tem Vê, vê, viverás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida em mim acharás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida eterna eu te dou Nunca perecerás Nunca perecerás Credo em Cristo Senhor Segurança em Jesus gozarás Vê, vê, viverás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida em mim acharás Ele diz vida em mim acharás Vê, vê, viverás Terás vida em olhar pra Jesus salvador Ele diz vida em mim acharás 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 Ele diz vida em mim acharás